A Casa São Vicente de Paulo é uma instituição de cuidados para a terceira idade. No dia do voluntariado, cerca de 65 idosos participaram de uma ação promovida pela Ecovias com o programa Voluntários do Bem. A gente pensou na horta para trazer um pouquinho de qualidade de vida para eles, inclusive em relação à alimentação. Então eles vão ter à disposição temperos fresquinhos, hortaliças, que eles mesmos vão produzir. Nós temos um viveiro de mudas na Ecovias. Esse viveiro tem pessoas com deficiência intelectual que fazem parte do trabalho. E eles prepararam mudas de hortelã, manjericão, alface para trazer aqui para os idosos da casa. Por ser um trabalho manual, a gente consegue desenvolver um pouquinho essa parte motora com os idosos. Então a gente auxiliou eles a criar um cachepô. Então tem o vasinho de garrafa PET reciclável, a gente coloca umas pedrinhas, depois a terra e depois a muda. E essa muda vai ficar para eles, para uso na própria casa. Vera e Gino é gerente administrativa do espaço e ressalta a importância da ação. E a ação é muito importante, tanto para os idosos terem contato com pessoas de fora, como para as pessoas de fora terem noção do que é um idoso dentro de uma instituição. E a dona Alice Erdina adorou receber as visitas e participar do projeto. São muito armáveis, educados e alegres. Isso faz muito bem para nós. O que a senhora achou de mexer com terra, lidar com as plantas e agora ficar sabendo que vocês vão ter uma horta aí para poder cultivar? Eu adorei esse negócio de plantar, ganhei uma muda de árvore, vou cuidar com todo carinho. Luiz e Demetrio para a Rede Vida de Televisão Música 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 Obrigado.